É muito bom ver vocês todos aqui Bem, com saúde Espero que as famílias também estejam todas bem Nesse momento tão difícil que a gente está vivendo Então, sintam-se muito acolhidos aqui pela gente Ficamos muito felizes de ver vocês As meninas vão fazer o EMAI com vocês Hoje a Mara e a Jéssica A Eliane, apesar de estar aqui com a gente Ela está em licença-prêmio Mas está aqui para contribuir com a gente e participar Então, sejam todos muito bem-vindos Vamos dar início à nossa Hora do EMAI Espero que vocês aproveitem bastante E estamos sempre à disposição de vocês Beijo para cada um e até a próxima Olá, boa tarde a todos Espero que estejam todos bem Daremos início a mais uma formação Hora do estudo do EMAI Diretoria de Ensino da região de Itacirica da Serra Teremos como conteúdo dessa pauta Trabalharemos em cima do meio de orientações Para planejamento de atividades em ATPC O assunto que será tratado O conteúdo que nós vamos desenvolver Que são esses Estudo e aprofundamento da sequência didática A habilidade essencial que mereça aprofundar A adaptação da atividade para ser desenvolvida no contexto híbrido Propósito de letramento matemático Que poderão ser evidenciados na atividade elaborada E, por último, indicadores para reflexão sobre a aula Teremos como atividade 1 Teremos como atividade 1, começo de conversa A seguinte pergunta Então eu vou pedir para que vocês reflitam sobre essa pergunta E nós daremos alguns minutos Depois alguém pode abrir a câmera E conversar com a gente um pouco Quem não conseguir abrir a câmera e o áudio Pode digitar Que a PCNP Mara vai ficar de olho no chat Para poder compartilhar também A pergunta é a seguinte Por que organizar o trabalho de ensino A partir da modalidade organizativa sequência didática Então nós daremos aí uns 3, 4 minutos Para que vocês pensem um pouquinho E compartilhem conosco Tá bom? Quem quiser agora Responder essa pergunta Que a Jéssica fez Por favor, pode abrir a câmera e falar É a Lúcia do Macuada Ah, certo Boa tarde, professora Lúcia Tudo bem? Tudo Então, a resposta que eu coloquei Eu penso assim, né A sequência didática Ela direciona as etapas do trabalho Dando uma certa continuidade Buscando atingir o que foi programado Certo, professora É isso mesmo Obrigada pela participação Próximo Mais alguém? Eu também sou Andressa do Mar Imaculada E eu respondi assim Que as atividades Elas se conectam E você consegue aprofundar E concluir o conteúdo Acumulando os conhecimentos Certo, professora Andressa Muito obrigada Mais alguém? Pode abrir o microfone Sandra Professora Sandra Da Escola Estadual Nossa Senhora da Conceição Tudo bem? A sequência didática É uma ferramenta Tudo bem Ela é uma ferramenta Ela é uma ferramenta facilitadora A gente pega o conhecimento O objetivo principal Desfragmenta Mas na hora de desfragmentar A gente tem que respeitar Essa sequência Porque você não pode passar à frente E nem voltar Você tem que respeitar A sequência Para que a construção Desse conhecimento Aconteça Certo Muito obrigada Professora Sandra Mais alguém? Boa tarde Boa tarde Tudo bem? Com quem eu falo? Professora Cristina Escola Francisco de Paula Teixeira Na verdade Eu tenho uma dúvida Em relação À sequência didática Que eu percebo Que elas trazem Como se fosse um produto final Então eu fiquei um pouco em dúvida O que vai diferenciando Do projeto didático Por exemplo Obrigada professora Pela participação Nessa sequência didática Nós trabalhamos Essa modalidade organizativa E o projeto É uma outra modalidade Mais alguém? Marcia L. Luiz Pode falar Porque ajuda A pensar no progresso Dos alunos E favorece Na retomada Consciente De conteúdos Certo Eliane A Rita de Castro Da escola D. Pedro Através Do trabalho Com essa sequência Nós iremos Verificando A cada dia Os avanços Que os alunos Irão tendo Ou ser uma sequência Ou ser uma sequência Ali você consegue Planejar melhor Os avanços E os As defasagens Que os alunos Têm No seu dia a dia Certo Rosana Rosana Da escola Francisco de Paula É onde a gente Monta estratégias E intervenções Planejadas Etapa por etapa Pelo docente Para que Leve o aluno A aprendizagem Então como bem Falou As professoras Que participaram Realmente Essa modalidade Organizativa Sequência Didática Nos auxilia Na Facilitação Mesmo Do nosso trabalho Em sala de aula É um instrumento Facilitador Como bem Falou Uma professora Também Falando Que não podemos Pular As etapas A gente Precisa Seguir Realmente A sequência Não Pular Uma atividade Falar Faço Depois Não Tem que Seguir Aquela Sequência Do jeito Que Pede A orientação Do nosso Material E temos Como material Dessa modalidade Organizativa O EMAI Que trabalhamos Sempre E o Aprender Sempre Sistematização Uma sequência Didática Organiza-se A partir De um conjunto De atividades Interdependentes Então Essa sequência Como bem Sabemos Verificamos E verificamos No nosso Material Que a gente Trabalha Lá Com a Nossa Criança Que é um Conjunto De atividades Não é Uma atividade Só É um conjunto Por isso Que tem Exatamente Esse nome De sequência E é Seqüência Didática Por Porque Usamos A nossa Didática Na hora De a gente Aplicar Essa sequência Utilizamos O que A gente Faz Na sala De aula Diariamente Que é Ouvir A criança Toda A didática Que nós Fazemos Todos os dias Lá Com os nossos Pequenos Então É um conjunto De atividades Interdependentes Artimuladas Entre si De moda Que cada Uma Apresente Um grau Diferente E crescente De complexidade Nós temos Aparece Para todos Nessa próxima tela Próximo slide Sobre as habilidades Essenciais Sim Sim Então Nós temos Esse documento Que a gente Precisa Ler E precisa Ser A nossa Bíblia A gente Precisa Seguir Essa orientação Que são As habilidades Essenciais Que a Secretaria Da Educação Do Estado De São Paulo Realizou Esse levantamento Por conta Dessa vivência Que estamos Agora Por conta Da pandemia E foram Selecionadas Algumas habilidades Que precisam Ser trabalhadas Agora em 2021 Habilidades Essas Que contém Que contempla O ano letivo De 2020 E o ano De 2021 Essas habilidades Estão Conciliadas Com o centro De mídias Então Centro de mídias Onde a gente Assiste Lá As aulas A gente percebe Que as mesmas Habilidades Que estamos Trabalhando São as mesmas Do centro De mídias E o foco O material O ler e escrever O ler e escrever E o aprender Sempre Que agora É o que a gente Tem utilizado Eles são Organizados Em sequências Didáticas E aí E aí Como a PCNPGESCA Já trouxe A vocês A diferença O que tem Então Uma sequência Didática Como que Essa sequência Didática Ela é organizada E qual a diferença Então Então Esse Esse diálogo Que eu vou começar Aqui com vocês A gente vai ver Então a diferença Né Desse trabalho Que vocês Têm que realizar Na ATPC Depois de assistirem A formação Pelo CMSP E aqueles 15 minutos Que a formadora Orienta O que fazer Na Então a gente Sabe que todo o trabalho Todo Todo o trabalho Está organizado Em sequência Didática Isso nos nossos Materiais E como que Então deve Acontecer Essa atividade Adaptativa Qual é a diferença Como nós já vimos Aqui é uma Atividade Nós não estamos Mais falando Em sequência Didática Então a primeira Coisa que precisa Ficar claro Que o que vocês Vão Elaborar Ou Reorganizar Nessa ATPC É uma atividade Não mais uma Sequência Tá Por isso que a gente Trouxe nas primeiras Atividades Essa retomada Do que vem a ser Uma sequência Didática Essa sequência Didática Ela Ela demanda Um tempo Maior Então é impossível Eu pensar E elaborar Uma sequência Didática Nesses 15 minutos Para depois Eu encaminhar Os meus alunos Nesse contexto Híbrido Tudo bem? Isso tem que ficar Muito claro Tá gente? Então vamos começar O nosso diálogo Esse documento Esse documento Que vocês estão Vendo aí na tela Atividade Para planejamento ATPC Professores Anos iniciais Matemática Acredito eu Que vocês já Conhecem Já devem ter Sido apresentado Pelos seus Coordenadores Nós vamos então Olhar nessa Primeira tela Eu sei que Tá pequenininho Tá? É ruim Para enxergar Mas como vocês Sabem Já é complicado De fazer a reunião Assim Então Tem coisas Que a gente Não consegue Colocar maior No slide Se não Teriam muitos Slides E a intenção Aqui é que vocês Se familiarizem Com o documento Uma vez Que vocês Já o conhecem O primeiro item Então Que o roteiro Traz Que ele orienta Você professor De como pensar Nessa atividade Adaptativa É o estudo E aprofundamento Da sequência Didática Aqui tá o dois Porque esse documento É em relação A sequência Didática Dois E depois Toda a orientação Se dá Para as demais Sequências Tá? O que ele traz De importante Logo nesse primeiro Tópico? A importância De estudar E aprofundar Essa sequência De que forma Gente? Antes Antes De novo Antes De recomeçarmos Por mais uma vez Vocês estavam Indo presencialmente À escola Tá certo? E com certeza Vocês já Realizaram Esse trabalho Lá Da forma Que eu vou Aqui falar Para vocês De que era Tentar com Seus pares Exemplo Eu sou professora Do quinto ano Então lá Na TPC Nos 15 minutos Você sentou Com seus Pares Do quinto ano E vocês Teriam que Aprofundar A sequência Didática Do quinto ano Por quê? Porque no CMSP Cada professor Entra no seu ano sério Vocês passam Pelas atividades Da sequência Mas é de forma Rápida Não tem como Ali aprofundar Não é mesmo? Então É nesse momento Aí na escola Que junto Com seus pares Vocês vão Estudar E aprofundar Mas Mara Isso Uns dias Atrás E agora? Pois é Até o presente Momento Nós estamos Em Teletrabalho Mas Vocês acham Que ainda assim É possível Eu Mara Sentar Com os meus Pares Do quinto ano Sim É possível Porque é assim Que nós PCNPs Estamos fazendo Por exemplo Para preparar Essa reunião Para vocês Então Embora a Eliane Esteja de licença Saúde Mas só um Cuxicho Foi para ficar Bonitona Nada de problema De saúde A A PCNP Eliane A PCNP Jéssica Junto comigo Nós fizemos Uma reunião Pelo WhatsApp Nesse caso E nós discutimos Essa pauta Então a ideia É que para Este momento Tá? Vamos falar Desse momento Que estamos Em teletrabalho Vocês consigam Reunir-se Com seus pares Fazendo uso Da tecnologia Pelo WhatsApp Ligação De vídeo Pelo Teams Pelo Zoom Zoom Por aquele Por aquela Plataforma Que você Achar melhor Tá? E que você Então Discuta Essa sequência Com seus Colegas É claro Que eu tenho Escola Que só tem Uma sala De cada Uma do primeiro Uma do segundo Uma do terceiro Uma do quarto Uma do quinto É claro Que aí o professor Não tem Esse parceiro Ele vai estudar E aprofundar Sozinho Naquele momento Naquele momento Porque ele vai Olhar Para a sua Sala Não que depois Ele não vá Socializar isso Com os demais Colegas Então o primeiro Tópico Ele pede E aí eu só Preciso Preciso Ser aprofundado Veja A Jéssica Ela mostrou Para vocês A carinha Que já é De conhecimento De todo mundo Da matriz Das habilidades Essenciais O que era Essencial Foi feito Um estudo Pela secretaria Que tornou Ainda mais Essencial Um grupo De habilidades Certo? Veja Se eu não tenho Essa clareza De saber Quais são As habilidades Essenciais Para 2021 As essenciais Das essenciais E quando eu olho Para uma sequência Eu não tenho Clareza De qual é A habilidade Que eu ainda Preciso Aprofundar Eu não vou Conseguir Apoiar O meu aluno Certo? Então O tópico Dois Ele vai Orientar Como vocês Devem Focar A habilidade Essencial Então veja Vocês já Estudaram Vocês já Aprofundaram Já mapearam As dificuldades Dos seus alunos Isso é importante Demais Então Nós estamos Iniciando O mês de abril Cada um De vocês Já conhecem As dificuldades As maiores Dificuldades De cada Estudante Eu preciso Levar isso Em conta Então Quando eu Sento Na mesa Para falar Com a professora Do quinto ano A Da quinto ano B Do quinto ano C Eu preciso A gente Precisa Socializar As dificuldades Mapeadas Para que Juntas Possamos Pensar Numa atividade E aí Então É possível Pensarmos E focarmos De fato Em uma Habilidade Essencial Pode passar No terceiro Aqui No terceiro Tópico Ele traz Adaptação Da atividade Para ser Desenvolvida No contexto Híbrido É dessa Ação Que nós estamos Falando Certo? Vocês Sentaram Em grupo Vocês Já aprofundaram O olhar Sobre a sequência E agora Vocês estão Em uma mesa Claro, tá gente? Antes de vocês Fiquem bravos comigo Tudo isso Que eu estou falando Vamos nos reportar Ao momento Que a gente Está vivendo Hoje Quem conseguiu Se encontrar Virtualmente Levem isso Que eu estou falando Para esse momento De vocês Quem não conseguiu Leve para esse momento Que você está Dando conta De fazer Do seu jeitinho Tá? Então Nesse momento Eu preciso Então elaborar Uma atividade E pensar Em um complemento De uma Atividade Que será realizada Mas agora Em contexto Híbrido Certo? Eu não posso Perder isso De vista E aí O que é fundamental Eu pensar? Como já falamos Inclusive Na habilidade Essencial No que os estudantes Já sabem Isso vocês também Já vão ter Porque nós falamos Vocês já mapearam As dificuldades No que se pretende Que eles aprendam Quando eu selecionei A habilidade essencial Eu preciso saber O que então Eu pretendo Que eles aprendam Ok? Levar em conta O interesse deles Na adequação Da faixa etária Pessoal Isso é fundamental Fundamental Nós sabemos A gente consegue Atrair os olhares Quando a gente Pensa Em algo Que as pessoas Gostam mais Então isso é fundamental Organizar as estratégias Quando vocês forem pensar Quando vocês Estiverem Conversando Com seus pares E pensando Em uma atividade Que agora Não é mais Uma sequência É fundamental Pensar na estratégia Então vejam É É importante Pensar Se a atividade Ela será proposta Vocês vão pensar Em fazer Um problema Esse problema Ele tem um roteiro Ou uma história Tem perguntas Que poderão Conduzir os estudantes Na busca E respostas Que solucionem Os problemas A esquemas Ou desenhos É fundamental Quando vocês Estiverem pensando Nessa atividade Pensar Nas estratégias E sempre Lembrar Que nós estamos Falando De uma atividade Adaptativa Num contexto Híbrido Tá bom? Pode passar Percebam Que eu não estou Lendo na íntegra Porque a ideia Não é essa A ideia É dialogarmos De algo Que vocês Já tomaram Ciência E aqui E aqui Nesse momento De estudo Nós Estamos Retomando Algumas Algumas Informações Para que vocês Tenham condição De pensar E repensar Nesse momento De atividade Em teletrabalho Tá? E aí só A título De O porquê Da nossa Preocupação Nós tivemos Seis escolas Dos anos Iniciais Com coordenadores Novinhos 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 Então é muito Importante Essa retomada Tá? Bom Continuando Então A gente Não pode Esquecer De considerar Um espaço De socialização Dessa solução Para que eles Possam Falar De como Eles pensaram O tempo De realização E organização Dessa turma É importante Fundamental Nos amores Pensar Em elaborar Um registro Que permita Dar visibilidade A resposta Dos estudantes Tá bom? É importante Pensar Junto com O seu grupo Esse que você Tá sentadinho Conversando Que tipo De registro Que a gente Vai elaborar Para encaminhar Essa atividade E depois Dar conta De visualizar O que eles Fizeram Tá bom? Durante o planejamento Não deixem Não deixem De organizar Atividade Pensando em Perguntas Que poderão Ajudar os estudantes A buscar As respostas Para solucionar Os problemas Estabelecer Um espaço De discussão Virtual Para socialização Dos registros Já que estamos Falando De uma atividade Nesse contexto Híbrido Efetuar Os registros Que poderão Ajudar A perceber Os avanços Dos estudantes É fundamental Esse registro Para que ele Te auxilie No momento De avaliar Pode passar Aqui nós vamos Para o quarto Tópico O roteiro Ele traz Também Nessa orientação Ele vai falar E aí a gente Tá vendo Esse assunto Em todas Em todas As nossas Formações O propósito De letramento Matemático Que poderão Ser evidenciados Na atividade Elaborada Já tem um tempo Que quando a gente Tem as avaliações A gente escuta Assim ó Principalmente aqui Quando a gente Faz um estudo Dos resultados Finais Na DE Olha os alunos Eles ainda Não dão conta De entender O enunciado E tá aqui ó Tá aqui Vocês vão ver Então Esse propósito De letramento Matemático Por muito tempo A gente tinha medo Não é? De usar A gente falava assim Que eles eram Pequenininhos demais Que eles não iam Compreender E o quanto Vem se falando Nesse letramento Matemático Da importância De falar De falarmos Dele E da importância De sabermos Escrever Sobre esse letramento Matemático Então Quando a gente Ainda ouve Dos alunos Como tá aí Nesse documento Qual é a conta Como devo fazer É justamente Por não compreender O sentido Que a linguagem Possui E aí então Falta essa compreensão Que é preciso Expor o estudante A esse letramento Matemático Não deixem De considerar Isso Na elaboração Da atividade De vocês E o nosso Quinto Nosso quinto Tópico Que esse roteiro Traz Ele traz Os indicadores Para reflexão Sobre a aula Esse quinto Gente Depois que vocês Já fizeram Todo esse procedimento E já Discutiram A atividade Com os alunos É o momento De vocês Voltarem E refletirem Sobre essa aula Então vejam Quando vocês Finalizaram Discutiram Muito bem Encaminharam Vivenciaram A aula Com seus alunos É fundamental Retornar A este grupo E pensar Houve espaço Para os estudantes Lerem Compreendem E discutiram A proposta Da atividade Houve espaço De discussão Das estratégias Pensadas Pelos estudantes De maneira Que pudessem Validar seus Raciocínios E procedimentos De resolução E tantas Outras perguntas Que vocês Ali devem Se fazer E aí a sugestão É Que essa reflexão Ela possa ser feita Na TPC Após a realização Da atividade Elaborada Por vocês É muito Muito importante Olhar Para esse passo Esse quinto Tópico E não deixá-lo De fazer Porque só assim A gente vai ter Condição De continuar Evoluindo No momento Que a gente Está Tendo que Aprofundar Uma habilidade E o quanto Isso é difícil Não é uma tarefa Fácil Porque Uma coisa é Eu já tenho Uma sequência Didática Pronta Está lá No aprender Sempre E está lá No EMAI Só que agora Eu vou ter que pensar Em uma atividade Não mais Uma sequência Aprofundar Uma habilidade Mas agora É para o meu aluno Não é mais Uma sequência Didática Que veio Para o estado De São Paulo É uma única Atividade Que eu vou ter Que pensar Para o meu aluno Então A autonomia De vocês O protagonismo De vocês Ele fica Aflorado Porque a gente Conta muito Mas muito O conhecimento De cada um De vocês E aqui Passando Jéssica Eu encerro Essa Essa explicação Pode passar Jéssica Em relação As orientações Que o roteiro Traz Eu sei que eu não falei Aqui nada de novo Porque vocês Já estão realizando Assim Na escola Mas eu sei também Que toda vez Que a gente tem A chance De ouvir Outra pessoa Falando Sobre um determinado Assunto Que a gente Já tem estudado Isso Ajuda E muito Na nossa Prática E como eu já Disse Nós temos Minimamente Que eu não contei O resto No mínimo Seis escolas Com coordenadores Novos E a gente Entende Que a formação Ela possa Ajudar Esse novo Parceiro Que está Se iniciando No segmento Dos anos Iniciais É claro Que vocês Sabem Que a gente Adora Trazer Isso tudo Na prática E não é Ator Que nós Trouxemos Essa atividade 3 Ela tem Como proposta A modelização De uma atividade Adaptativa Em contexto Híbrido Então quando a gente Estava pensando Nessa pauta Nós pensamos Assim Bom Já não é fácil Fazer uma reunião A distância Já não é fácil Muitas vezes A gente olhar Para o computador E achar Que ele vai Nos responder Porque parece Que está todo Muito distante Quando a gente Abre a palavra Para vocês Que vocês falam É como se Colocasse um doce Na nossa boca De tão feliz Que a gente fica Então nós convidamos Para modelizar A escola Chácara Flórida 2 Do município De Imbuguaçu E gentilmente As professoras Andréia Ivanete Rosana Atendeu a um pedido Da equipe Dos anos iniciais Que era Modelizar Uma atividade Adaptativa Para o contexto Híbrido Que é tudo isso Que eu falei Anteriormente Elas lecionam No quarto ano A sequência didática É a três E o nome Da atividade Adaptativa É resolução De problemas Elas Aprofundaram Duas habilidades Primeira Resolver E elaborar Problemas Com números Naturais Envolvendo Adição E subtração Utilizando Estratégias Diversas Como cálculo Por estimativa E cálculo Mental E algoritmos E a outra Utilizar As relações Entre adição E subtração Bem como Entre Multiplicação E divisão Para Ampliar As estratégias De cálculo Então Eu vou pedir Para a Jéssica Passar A próxima tela Eu vou fechar Minha câmera E meu áudio E eu vou Convidar Com muito orgulho A nossa querida Professora Ivanete Que vai falar Um pouquinho Desses documentos E do trabalho Maravilhoso Que elas Têm Feito Na escola Ivanete É com você Bem-vinda Oi Mara Boa tarde Povo Bom Só para Fazer uma Retificação Aí Nós nos Oferecemos Mas assim É o trabalho Da equipe Então assim A Marcia Sempre tenta Nas ATPCs Juntar toda a equipe Do segundo ao quinto ano Não fica ninguém de fora Então Quem tem mais habilidade Com tecnologia Vai na tecnologia Quem tem mais habilidade Em explorar Que habilidade Vai onde Vai Vai indicando os caminhos E aí Nós nos juntamos Os 15 minutos Excedem Às vezes chega até 10 para meia-noite Mas enfim Nós estamos aí Então Só para deixar claro Segundo ano Até o quinto Todos os professores Coordenador Todo mundo está envolvido Nesse trabalho Nós fizemos O desdobramento Da sequência 3 E A gente Está gostando Desse trabalho Pelo fato de que O desdobramento Traz a gente Para a nossa realidade Né Ele A gente consegue Ver o nosso aluno Então Aí tem aquele momento Que a gente estuda Com os nossos pares Tem o momento Que a gente estuda Com a escola toda E quando a gente Fala das habilidades Essenciais A gente volta lá Atrás Né Há dois anos Nas habilidades Estruturantes Né Que são as mesmas Na verdade A gente já fazia E o nosso assunto Foi resolução Foi resolução de problemas E nós falamos Da comunicação Na resolução De problemas Que foi o assunto Discutido No ATPC No dia 29 Bom Então falando Então falando Da comunicação Na resolução De problemas Esse é um assunto Que não era Para ser novo Né Porque Já é um assunto Discutido Desde os anos 80 Então já está lá Nos PCNs Enfim Vários materiais E A mesma coisa Que a gente faz Com a leitura Só que eu acho Que a leitura Foi mais discutida Né Mas a gente Não pode deixar De fazer Todos os procedimentos Que a gente usa Na área de leitura E principalmente Porque o problema Para você resolver Você precisa ler E compreender Então aí A gente fala Da comunicação E dividir a comunicação Em três tópicos Que são O oral A pictórica E a escrita Né Ou seja Quando ele fala Quando ele mostra Os desenhos E quando ele nos mostra Os registros Como estão aí Eu acho que você Tem um áudio aí Né Mara Que você vai mostrar Do aluno explicando O que a gente Achou mais difícil Quando a gente Começou a discutir É como organizar Esses dados Né De que forma Esse foi o nosso Maior desafio De que forma Que a gente ia trazer Esses dados Para a gente Poder resolver Para saber Quem é quem Porque quando você Está na sala Você tem um feedback Real Você sabe Que aluno Está entendendo Que aluno Não está Até pelo olhar Pelas atividades Agora Quando você está longe É o que você falou Você está falando Com o computador Então você não tem Muita certeza E aí normalmente É o pai que resolve Para a gente evitar isso O que a gente fez A gente pediu Que a criança Elaboramos um problema Pedimos que eles Escrevessem A solução Registrassem a solução E depois que eles Gravassem um áudio Explicando como é Que eles conseguiram Chegar nessa resolução Como que a gente Vai mandar isso Né Então Entrou a parte Do povo Que tem mais habilidade Na tecnologia E a gente Foi para o Google Forms E mandou pelo Forms Para eles responderem Como a gente já tem Feito as outras Atividades Nós estamos usando Muito o Google Forms É uma coisa Que está trazendo Bastante resultado Assim Aí nós concluímos Que através da comunicação O aluno consegue Trazer para a gente Os indícios Sobre as habilidades E conceitos Que ele já tem O que ele domina O que ele não domina O que a gente precisa Discutir com ele Qual o aluno Que eu preciso chamar De novo Para conversar Qual o aluno Que já deu conta Daquela atividade Eu já posso ir para a próxima Né Porque a distância É muito mais complicada E quando a gente Prepara para eles Um modelo De atividade Estereotipado Que ele vai ter Só que seguir o modelo Fica complicado Porque ele vai ter Um modelo a seguir Pronto, acabou Ele não precisa refletir Então a preocupação Da Escola Flórida 2 É que sempre a gente Pensa no Isso independente Desse contexto híbrido A gente sempre pensa Nessa questão do enunciado Para que seja enunciado claro Para que o aluno entenda Para que eles Justifiquem as respostas Para que Se eles não concordam Com aquela resposta Eles argumentem a resposta Então assim Eu não concordo Mas eu não concordo Por quê? Então que eles Nos convençam De por que Que eles não concordam E a gente trouxe isso Para o ensino à distância E está sendo muito legal Nós estávamos até comentando Que nós estávamos Parecendo mães Babonas aqui Meia-noite Olhando Ouvindo áudio de aluno Para saber O que o aluno Dilma contou E enfim Olha, houve o áudio do meu Houve o áudio do meu Parecia mãe de criança Bobona Então Na hora de pensar No enunciado A gente pensou A gente sempre pensa assim Tem que pensar com muita clareza Saber que objetivo eu quero E agora a gente tem Três preocupações A clareza para o professor Que está ensinando A clareza para o aluno Que vai entender E a clareza para o pai Que precisa auxiliar Esse filho Então o enunciado Precisa ir muito claro Promover a comunicação É dar ao aluno A chance dele organizar Explorar E esclarecer Os pensamentos dele Então ele vai conseguir organizar Vai usar Os conhecimentos Que ele já tem Nós ouvimos casos De alunos Que disseram assim Olha professor Meu pai é perueiro E no final do dia Eles contam O líquido e o bruto Então teve assim Falas do dia a dia Minha mãe vende tal coisa E eu tenho que ajudar A contar Minha mãe está fazendo ovo de Páscoa Então foi bem legal Porque teve muita fala E a gente viu Que é um resultado real E que está nos deixando Muito feliz No caso deste aluno aí Que você vai pôr o áudio É um caso Que a gente vê claramente Que ele entendeu Ele compreendeu todo o sistema Que ele é um menino Que já dá conta De se comunicar bem E expressar o que ele já entendeu Mas a gente também recebeu Em contrapartida Casos de alunos Que não entenderam E são os que Que acendem a luzinha Do alerta para a gente Olha está na hora De conversar com esse de novo Vamos explicar de novo E aí a gente tem que Repensar As estratégias Para atender esse aluno Que não deu conta E aí a gente vai Para o individual Antes de eu fazer Qualquer comentário Eu agradeço A professora Agradeço A escola Mas eu vou passar O áudio Tá bom? Oi Vanete Qual o nome do aluno? Guilherme Guilherme Isso mesmo Então a PCNPG Vai passar o áudio Gente Vamos ouvir Aqui é o Guilherme E eu vou te Te falar aqui A situação Problema que eu Que eu fiz Tá O Geraldo Ele ganhou R$240 De um serviço Que ele fez E Depois Eu coloquei Eu tirei R$50 Aqui Dos R$240 Que ele foi Para o supermercado E comprou Algumas coisinhas Aí Ele O tanto Que ficou No dinheiro Dele Ficou com R$190 Ele ficou Aí Depois Eu peguei Os R$10 Do troco Que ficou R$200 Aí Depois Eu fiz A continha Aqui Da mesada Que ele Que ele deu Para as duas Filhas dele Que era de R$20 Então eu acrescentei Aqui com R$20 Mais R$20 Que é igual A R$40 E depois Eu coloquei Esse R$40 Na conta De R$200 Menos R$40 Que ficou Com R$160 Aí Eu coloquei Aqui Acrescentei R$120 Que ele ganhou De um amigo Que estava devendo Para ele E Eu acrescentei Com R$160 Que ele ficou Com R$280 Depois Eu coloquei O Acrescentei Com R$280 Mais R$80 Que ele tinha Vendido a bicicleta E Ele ficou Com um valor Total De dinheiro De R$360 Então ele ficou Com R$360 Tchau professora Te amo Omara Pode falar Então Só lembrando Que Esse trabalho Foi feito Com quarto e quinto ano Que são os alunos Maiorzinhos E Com os menores Foram usadas Outras estratégias Porque também Eles não dão conta De usar o formes Tadinhos Dependendo dos pais Então assim Com coerência A gente pensou bem E aí Esse trabalho Foi desenvolvido Com o quarto Com todos os quartos E todos os quintos anos Meia noite Ouvindo os áudios Pode Pode voltar Tá Já está na tela E quando eu vi Esse áudio No final Você ouvia assim Tia professora Gente Eu chorei lá Na minha casa Porque É muito É muito emocionante É Muito louco É algo assim Gente Nunca se esqueçam disso Nunca Dinheiro nenhum Nem quando Um dia Que valorizarem Dinheiro Dinheiro O nosso trabalho Nem assim A gente vai ganhar O suficiente Quando a gente ouve Um te amo Professora No final De todo esse trabalho Eu chorei na minha casa Quando eu ouvi Esse finalzinho Pode passar Jéssica O meu está rodando Gente Só um minutinho A gente está tentando Voltar aqui No slide Para vocês Tá Esse finalzinho Foi demais Nesse ano Não Está no primeiro Está no primeiro Enquanto a Jéssica Vai passando Eu vou falando Um pouquinho E a Ivanete Por favor Fique à vontade Também em falar Eu já vou abrir A palavra Para vocês A Ivanete A Ivanete Falou coisa Boa tarde Quem está falando É a Márcia Do Florianópolis Oi Márcia Vontade Márcia Pode falar Pode falar Pode falar Estou aqui na escola Primeiramente Queria muito agradecer O trabalho Das professoras Porque tudo Que vem sendo feito A gente vê Muita dedicação Todos Não só aqui O da escola A gente sabe Todos estão Estão no momento Difícil Agoniante Igual a Ivanete Quando a gente está Na sala de aula Feedback É na hora Aí assim Em remoto É difícil Quando um aluno Manda algum áudio Alguma coisa E a gente Fica contente Contente E dá o retorno Para eles Está sendo um trabalho Cansativo A gente sabe Que os professores Mesmo à distância Estão bem Trabalhando muito E é um trabalho Que não tem Um horário De chegar E terminar E a gente Até eu falo Com eles Se dediquem sim Mas não esqueçam De vocês Porque dá um estresse A gente está em casa A gente está Isolado E a gente tem que Tomar todo esse cuidado Pensar no nosso aluno Então a gente sempre Pensa nesse nosso aluno Que também está Passando momentos Difíceis E pensar na gente Também Mas assim Agradeço muito A equipe que eu tenho E todos aí Estão de parabéns E a gente sabe Que é um trabalho De formiguinha Que está crescendo E que não pode parar A escola nunca A gente pode parar A gente está Num momento Diferente E estamos aprendendo A cada dia É verdade Você sabe que A Ivanete trouxe Todo o depoimento dela Quando a gente pensou Nessa pauta Eu sou Toda vez que eu estou Raspunhando uma pauta Eu sempre fico pensando Em como Modelizar Em como vocês Poderiam visualizar Isso que eu falo Que eu estou falando Porque eu sei Que a gente tem Muitos docentes Experientes A experiência É um fator Assim Fundamental Porque os desafios Ficam um pouco Menores Com a experiência Que as pessoas Têm Quando a gente Está começando Esses desafios Eles são assim Gente Eles são muito Maiores Então me preocupo Sempre muito Muito Com o público Que a gente Tem Então desde Você Que já tem Uma bagagem Muito grande Como com você Que está iniciando Aqui com a gente Nos anos iniciais Quando Nós recebemos A informação Que O coordenador Não participaria Mais da TPC Que ele não Seria mais O mediador Que ele Seria só O gerenciador A gente ficou aqui Meu Deus Como assim? Não Eles estão doidos Não entendemos Muito bem Claro que Tudo que é novo A gente É Acha que pode Ser perigoso Acha que Como tirar o PC Da TPC Depois Quando os documentos Chegaram E que nós Entendemos a proposta Eu fiquei lá Assim ó Como número um Aplaudindo essa ação Da secretaria Por conta disso Pessoal Esse roteiro Ele possibilita O protagonismo Do professor O tempo todo A Ivanete Falou Até marquei Aqui ó Esse desdobramento Tudo que eu precisava Alguém por a parede Agora Esse desdobramento Que você Professor Precisa fazer Agora Na escola Ele possibilita Você trazer A realidade Da sua escola Ele possibilita Você trazer A realidade Do seu aluno Eu achei bárbaro Porque é exatamente isso Ao invés de eu discutir Com professores Com professores Da rede Que é a CMSP Eu vou discutir Com professores Ali ó Que trabalham Com meu quinto ano Que trabalham Com meu primeiro ano E passam Pelos mesmos desafios Que eu passo Então eu acho Que a gente vai Crescer muito A gente vai Avançar muito E o coordenador Que não está Nesse momento Com vocês Ele está Na sala dele Pensando Em olhar Para esse plano De aula Em olhar Para esse Registro Que na TPC Que ele vai Medir Colocado Por você Ivanete Esse aluno É de um aluno Que já deu conta Dessa habilidade Ele é maravilhoso Eu recebi Um outro registro Um outro protocolo Também que a Márcia Me mandou Só que a Ivanete Coloca no final Que isso é fundamental Adaptação Perdão Atividade adaptativa No contexto Híbrido É para todos Os alunos Tem que ser Gente É para todo mundo Lembra lá Em um dos tópicos Que eu tenho Que pensar Na estratégia Se é para o primeiro ano Qual é a melhor Estratégia Se meu aluninho Tem muita dificuldade Como é que eu vou fazer Para meu Interagir com esse aluno Então preciso pensar Em todos eles Eu quero Agradecer demais A escola Porque eu mandei Uma mensagem Para a coordenadora Márcia Gentilmente Ela me respondeu E disse Tranquilo Porque esse trabalho A gente já faz Aqui E é isso Que a gente espera Porque a gente sabe Do compromisso Das 21 escolas Anos iniciais Do compromisso Do compromisso Esse tempo Vocês É um professor Falando Na verdade É uma professora Falando Que várias Professoras Têm feito Lá na escola Não é Que é possível Pensarmos Nessa atividade Adaptativa Ivanete Eu posso Então Várias professoras E o professor Fernando O Rogério Também que trabalha Com a gente Eles trabalham Lá com a gente É uma equipe De meninos E meninas Mas assim Uma coisa Que eu preciso Não posso deixar De agradecer Aqui Tenho certeza Que a equipe Toda me apoia Nessa fala Também É a leveza Com que a Márcia Faz as cobranças A leveza Com que a Márcia Traz pra gente Ela traz Com muito amor Tudo que ela pede Então a gente Não sabe dizer não Pra ela A gente até briga Com os outros Mas com ela A gente não consegue Eu já quis ela Pra mim Ela não me aceitou Não Não A gente não deixa A gente não deixa Ela é tudo isso E mais um pouco Sim Quando a gente tem Ivanete Um gestor Que traz essa leveza Qualquer trabalho Qualquer trabalho Vai ser realizado Com muito carinho Como é esse Que vocês fizeram Eu agradeço muito A tua participação Leve um beijo Da equipe Dos anos iniciais Aos professores Que te ajudaram Nesse momento E que vocês Continuem assim Tá bom? Obrigada Obrigada Eu agora então Eu vou passar a palavra Pra qualquer escola Que queira abrir O seu áudio E Tercer um comentário Quiser comentar Que lá na escola Como você realizou O que você achou Dessa modelização Fica à vontade Pode abrir a câmera Mara É a Rita de Castro Da escola D. Pedro Antes de falar Da modernização Aí Eu preciso falar Sobre um aluninho Que eu estou dando aula Pelo Google Meet A felicidade dessa criança A criança de 8 anos Foi tão grande Que quando ela abriu a câmera Aliás a mãe abriu Que estava do lado dele Que ele viu Me viu E viu os amiguinhos Ele chorou muito Aí eu perguntei Por que você está chorando? Ele falou De felicidade Que é como se eu estivesse Na minha sala de aula Olhando para cada um Dos meus colegas Então foi Que lindo Pois é Foi um momento De muita gratificação Em ver A felicidade No rosto De cada uma das crianças Porque eles estão Todos nós sabemos É mais de um ano Dentro de casa Não é fácil para ninguém Imagine para as crianças E eles estão amando Não vê a hora De chegar O horário da aula Para poder entrar na sala E participar das aulas Está sendo assim Um momento muito bom E com relação A essa prática Que acabamos de estudar Nós já fazemos isso Na escola Dom Pedro Nós já trabalhamos Que é essencial Que nós sabemos Que ela é Vai ser uma defasagem Não vai atingir a todos E nós já preparamos Uma atividade Sim Semanalmente Nós nos reunimos Com cada grupo sério E fazemos esse trabalho Que a escola Chakra Flórida Acabou de apresentar E esse trabalho Nós também já fazemos Tá bom? Muito bom Obrigada professora Muito obrigada Imagina Mais alguém? Então eu vi Duas professoras Do município de Imbuguaçu Tem alguém de Juquitiba E Itapecerica Que poderia falar com a gente? Pois não Professora Sandra Novamente E queria frisar Nós também estamos Realizando as aulas Pelo MIT E o que a professora Acabou de citar É a nossa realidade A socialização As crianças Estão sentindo Muita falta Então Na hora que A gente abre a câmera Na hora que Começa a acontecer A entrada das crianças Você vê Aquele olhar Significativo Aquela chama Acendendo novamente Dentro da gente E frisar Que essas ferramentas Tecnológicas Como as professoras Acabaram de nos expor As atividades Adaptativas Dessa escola Através do Forms E também O uso do Padlet Queria falar um pouquinho Do Padlet Padlet Também é uma ferramenta Em que a gente consegue Essa socialização Das crianças Porque você pode permitir Que o aluno Também insira A atividade Dentro daquele mural Digital E aí Os outros alunos Ao acessar o link Eles vão tendo Essa socialização Das atividades É muito interessante E nesse contexto É fundamental Sandra Qual que é a tua escola? Conceição Bairro Nossa Senhora Da Conceição Injuctiba Obrigada amor Muito obrigada Muito obrigada É como eu disse no início Da formação É claro que Quando nós pensamos Nessa temática E tudo que a gente falou Que a gente sabia Que nada disso era novo Mas como nós estamos Recomeçando de novo Uma semana Né gente? Uma semana Claro Aqui em Capecerica Porque em Bugaçu Vocês não tiveram Toda semana Vocês tiveram em aula Mas quando a gente faz Uma parada É importante Essa retomada Esse dar as mãos Novamente Para continuarmos Né? Então É muito É muito gratificante Ouvir vocês Falando da prática De vocês Em relação A essa atividade Adaptativa Alguém de Capecerica Gostaria de falar Não? Alguma dúvida Então Em relação Ao que foi dito Hoje Sobre Esse Essa TPC Outra Nessa Nesse momento De desdobramento Da falta E que vocês Sentam Para aprofundar O estudo Eu penso Que A gente Conseguiu De fato Fazer uso Da metodologia Do estudo Colaborativo Agora Não só mais Do é mais Mas em todos Os nossos Momentos De formação Né? Olá Boa tarde A todos Estão me ouvindo? Sim 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 Então A respeito Da sequência Que Sequências didáticas Que nós Trabalhamos Referente A modelização Dentro Da própria Sequência De cada Atividade Eles já Apresentam Uma modelização Só que Nós Professores Temos que estudar A sequência Inteira Para verificar Se a gente Pode alterar Essa modelização Que eles Nos apresentam Então assim Adequar Esse contexto A nossa realidade Atual Hoje No ensino Híbrido É de suma Importância Então assim Às vezes A modelização Mara Não funciona Para todos Então assim Nós temos que Tomar muito cuidado Porque Nossas salas Elas são muito Heterogêneas Né? São alunos De hipóteses Diferentes Então eu Acabo tendo Uma questão Muito Particular Nessas modelizações Eu acho que A gente tem Que alcançar Sim Tem que Fazer Sim Só que A gente Também Tem que Ter a Preocupação De que Maneira Efetivamente A gente Está atingindo Aquela Criança Então assim Autonomia Protagonizou Protagonizou O aluno Eu achei Isso Sensacional Perfeito Perdão Professora Qual Seu nome Mesmo Perdão Eu sou a Ana Do Instituto Marim Na colada Ana 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 Sem dúvida Sem dúvida Exatamente O que você Trouxe Olha só Quem que Escolhe Quem que Considera Agora Não é mais a Secretaria Nesse momento Não é mais a Secretaria Não é a Diretoria São vocês Professores Que são vocês Que conhecem Exatamente O aluno De vocês E aí é preciso Levar em conta O conhecimento Que os alunos Já possuem O contexto Da escola Os diagnósticos Realizados E a sua Experiência Docente Então Esse tópico Ele fecha Exatamente Essa fala Interessante Importante Que você Trouxe Tá Mais alguém Ou podemos Finalizar Aqui O nosso Último slide Alguém mais Gostaria de falar Fica à vontade Se não Eu vou Para o último Slide Tá Aqui Então Pode passar Nós vamos Finalizando Então Uma mensagem Para vocês É Toda 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 final De pauta A gente Pensa Em dizer Algo Para vocês E Eu acho Que a parte Mais difícil Da Elaboração Da pauta Porque A gente Quer muito Que vocês Sintam De fato O que a gente Coloca Então Eu vou Ler aqui E Esse Obrigada Pela participação Obrigado Pela participação De cada um De vocês Traibam Que são Essenciais Não Só Aqui No nosso Espaço De formação Mas Com certeza Na vida De cada Estudante Que você Orienta Diariamente Equipe Dos anos Iniciais Ensinar Com amor Falar Com clareza Ouvir Com paciência Repetir Com entusiasmo Cada Ensinamento Quantas Vezes Por preciso Ter carisma E bom humor Fazer o aluno Se sentir Especial Assim São vocês Cada um De vocês Um bom Professor E a gente Finaliza aqui Mais um momento De estudo Da equipe Dos anos Iniciais Esperamos De verdade Que tenha sido Uma tarde Gostosa Uma tarde De aprendizado Muito Obrigado Pela parceria Sem vocês A gente Aqui Não consegue Nada Muito Obrigada Gente Fiquem Com Deus Obrigada Gente Pela participação De todos Tenham Um excelente Final de tarde Tchau Tchau